O Governo já entregou e apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2025. Depois de muitas dúvidas, o IRS Jovem e a descida do IRC constam no documento. O Ministro das Finanças garante que é um bom orçamento e que, reduzindo alguns impostos, não agrava nenhum. À hora prevista, Joaquim Miranda Sarmento e Pedro Duarte entregaram em mãos o Orçamento do Estado ao Presidente da Assembleia da República. Cerca de uma hora depois, o Ministro das Finanças explicava a proposta do Governo para o próximo ano. É um orçamento bom para o país. Eu não me recordo, nos últimos muitos anos que acompanho matérias de finanças públicas, de um orçamento que, reduzindo alguns impostos, não agrava nenhum imposto. Depois de uma dança de negociações entre Governo e PS sobre as propostas de lei relativas ao IRS Jovem e à descida do IRC, o Governo mantém as medidas com algumas alterações. O alargamento do IRS Jovem, uma medida que introduzimos no Orçamento, e aproveito para esclarecer, ao colocar a nova formulação do IRS Jovem na Lei do Orçamento do Estado, o Governo pediu hoje à Assembleia da República para retirar a proposta de lei, a proposta de autorização gelativa que tinha entregue em julho, com o mesmo para o IRC. Ao colocar a descida de um ponto percentual no articulado da lei, o Governo também pediu à Assembleia da República a retirada da autorização gelativa para a descida do IRC. E o IRS Jovem, na formulação que agora apresentamos, alarga o IRS Jovem que existe para todos os jovens, independentemente dos níveis de escolaridade, corrigindo assim uma brutal injustiça e desigualdade do modelo anterior, fixa com idade máxima os 35 anos, e permite um período de 10 anos em que os jovens terão um desagravamento fiscal. Para as empresas, reduzimos a taxa de IRC de 21% para 20%. Nos salários, os limites dos escalões do IRS vão ser aumentados em 4,6%, o salário mínimo sobe com isenção de IRS, e as taxas de impostos sobre consumo vão ficar sem atualização. Quanto às críticas de Mário Centeno sobre a despesa pública ser a mais alta desde 1992, o Ministro das Finanças respondeu assim. É importante lembrar que o Orçamento para 2024 tinha um crescimento da despesa em contas nacionais de 9% e em contabilidade pública de cerca de 11,5%. Portanto, há um conjunto de decisões no Orçamento de Estado para 2024 que explicam uma grande parte do crescimento da despesa este ano e no próximo ano. Miranda Sarmento está convicto de que o Orçamento passará na Assembleia da República, apesar disso, não só ele, mas o país deve estar preocupado. Apelou aos partidos responsabilidade. Creio que o país deve estar preocupado com isso, porque este é um bom Orçamento, exige-se às oposições responsabilidade, mas este é também o momento da apresentação do Orçamento e não da discussão política, e portanto eu guardarei essa discussão política para, sobretudo agora, o Parlamento. O governo prevê que a economia portuguesa cresça 1,8% este ano e 2,1% em 2025. Um documento que para já tem recolhido críticas de todos os partidos, mas ainda há muito para debater e a votação final só será em novembro.